Música Com o novo diretor que já vem atuando e fazendo um excelente trabalho. Diretor, eu assumi a direção após uma direção de 14 anos em uma sequência de trabalho da professora Marlin. Um grande desafio, porque o trabalho da Dona Marlin foi excelente nesses anos aqui no Colégio Transantíssima Trindade. Ela é uma referência e também a Dona Marlin continua sendo uma inspiração para muitos professores, muitos diretores e que se esperam nela no trabalho dela. Nós só chegamos a tantos alunos porque o trabalho da Dona Marlin foi realmente reconhecido pelos anos aqui trabalhados, pelo carinho e o amor dos alunos, pela atenção dos pais e assim por diante. Então nós só temos que dizer muito obrigado a Dona Marlin por todo o seu trabalho, por todo o seu esforço, toda a sua dedicação e todo o seu amor. Esse Colégio Luterano Santíssima Trindade só tem em dizer-te obrigado e agradecer do fundo do coração por tudo que foi feito pelas tuas mãos aqui em nossa instituição. Nos últimos dois anos houve um aumento expressivo de aluno no Colégio Luterano Santíssima Trindade. Isso preocupa a direção? Não, pelo contrário, isso nos alegra em demasia. Isso quer dizer que o trabalho que fora praticado até o presente momento foi de muito boa intensidade e o que nós temos pela frente, a quantidade de alunos, nos alegra. É um desafio grande ao mesmo tempo, mas sabemos que tudo tem solução e podemos contemplar com a mesma diretriz que nós vínhamos contemplando os ensinamentos, os conteúdos, enfim, para que esses alunos possam sair daqui também com o mesmo êxito que as gerações anteriores saíram. O Colégio Luterano Santíssima Trindade passa por um novo momento. Um momento de recomeçar algumas coisas, concluir outras, ajustar e tem um grande desafio pela frente. Principalmente que no que tange a questão governamental, as novas perspectivas do MEC, nova legalidade do MEC diante da filantropia. Mas certamente, com muita fé e determinação, nós vamos chegar de bom grado ao final desses ajustes, com êxito diante do grande desafio que temos. Qual é a expectativa que temos agora para o próximo semestre? Segundo semestre, nós já temos, na verdade, todo o ano de 2013 já está projetado. Não temos como fazer grandes mudanças, mas precisamos permanecer no que foi combinado, tanto com os alunos, com os pais, etc. Mas o grande diferencial que estamos desenvolvendo para o segundo semestre é uma preparação pedagógica a nível de eixos, a nível que possamos desenvolver melhor os alunos e que eles possam crescer mais em conhecimento, em qualidade, em material humano e poder, então, potencializar o que eles já têm de melhor. Mas ainda temos alguns projetos, não para 2014, que em 2014 nós precisamos ajustar muitas questões de filantropia e da escola, mas no projeto que nós teremos para 2020, certamente nós queremos contemplar a ideia de novas salas de aulas, mais modernas, que ainda nós já temos hoje, mais modernas do que elas, e uma preparação melhor para receber os nossos novos alunos, porque nós temos filas de espera e não conseguimos dar o suporte aos alunos que nos pedem. Diretor, qual é a mensagem que o senhor deixa agora nas férias, para os pais e principalmente para os alunos Santíssima Trindade? Que possam primeiramente curtir o momento de férias, descansar, porque são tantos conteúdos, tantas disciplinas, tantas preocupações também para o aluno, aquele aluno que se dedica, que realmente é necessário fazer uma higiene mental, corporal e recomeçar de novo, no segundo momento após as férias. Os pais também que tenham tranquilidade com os alunos, que apoiem alunos, que apoiem também os filhos, e apoiem também o colégio, porque juntos nós possamos construir uma joaçaba melhor, mais produtiva, com mais intensidade, e todos nós venhamos a ganhar.